3 segredos para você ser uma grande confeiteira Primeiro segredo, seja perseverante, não conheço ninguém que venceu na vida sem vencer grandes dificuldades. Todo negócio tem seus desafios e eles devem ser encarados, pois são eles que irão te aprimorar ainda mais. Segundo segredo, avalie-se e seja humilde, sempre faça autoavaliação do seu trabalho, buscando aprimorar. Faça perguntas aos amigos, funcionários, no que pode ser melhorado. Nunca pense que sabe o bastante. Terceiro segredo, procure sempre evoluir. Entenda uma coisa e não esqueça disso. Conhecimento é a fonte do sucesso bem alicerçado. Investir em conhecimento é para pessoas inteligentes e com visão empreendedora. Faça cursos presenciais, cursos online, participe de congressos, feiras e workshops. Canal do Confeiteiro